Fala galera, saudações tricolores, chegando por aqui para trazer informação sobre o jogador Ederson. No finalzinho do mês passado, eu trazia informação dos bastidores do futebol, que a equipe do Corinthians queria apurar com a venda do jogador Ederson, algo em torno de 50 milhões de reais, 8 milhões de dólares. Na realidade, 8 milhões de dólares dá um pouco mais de 44 milhões de reais. Pois bem, nessa semana, a diretoria do Corinthians se pronunciou oficialmente e fixou o preço do jogador em 7 milhões de euros. Isso dá em torno de 44 milhões de reais da mesma forma. Assim, o tricolor de aço já sabe o preço do jogador, o valor de mercado é alto para as pretensões do Fortaleza Esporte Clube, Porém, dá para tentar fazer alguma negociação no sentido de diminuir o preço do atleta, de conseguir um parcelamento ou conseguir um empréstimo do jogador por mais uma temporada. Isso porque não tem nenhuma outra equipe no mercado nacional ou internacional negociando com a equipe do Corinthians pela compra do jogador em definitivo. Dessa forma, ele fica livre no mercado ao final da temporada, o Corinthians tem a pretensão, sim, de vender o jogador, o Fortaleza vai disputar competições internacionais e isso é uma vitrine espetacular para que o Corinthians consiga, sim, uma venda. Até hoje, o Newcastle foi o único time que manifestou interesse em comprar o jogador Ederson. Ou seja, o preço está alto, está espantando aí os pretendentes, na minha opinião, esse preço é inviável para a nossa realidade. Há ainda a possibilidade de renovação de empréstimo para o ano que vem, já que o Fortaleza vai participar de uma competição internacional, o que é uma baita vitrine de exposição para que o Corinthians consiga uma venda para o mercado internacional. Eu sigo monitorando por aqui, se aparecer alguma novidade com relação ao jogador Ederson, eu trago a informação para você aqui no Solta o Leão. Forte abraço, galera! Saudações tricolores e Solta o Leão!